E em si Muito bem, vamos a palavra do especialista Hoje contando com a participação Dos sempre competentes consultores Do Piuí na TV O professor Jamil de Castro E o engenheiro civil O Miracimota É só rodar a vinheta que a gente começa Diego Fernandes, roda aí Bom, e é com o professor Jamil de Castro O pioneiro do fisiculturismo em Piuí O moço que montou a oficina do corpo Aqui na cidade há mais de 20 anos Bom, é com ele que a gente começa A palavra do especialista hoje Um telespectador de formigo O Kenio, que é praticante de musculação Deseja saber, né? Quem é que pode ou quem é que deve Consumir suplemento alimentar Bom assunto esse, hein? Para ganhar massa muscular Todo mundo pode? Diz aí, professor Jamil Você que sabe dessas coisas Os suplementos, eles existem hoje Foram criados Para facilitar a vida das pessoas Que às vezes não tem o tempo suficiente Para preparar suas refeições Na verdade, a indústria dos suplementos É a indústria que mais cresce no mundo É um setor que está em expansão Porque as pessoas acreditam que eles são milagrosos E na verdade não é bem isso Todos podem tomar suplemento Suplemento não faz mal Suplemento é derivado de produtos naturais De forma apurada Sem lactose Sem gordura E sem outros produtos Mas também não faz um milagre Que as pessoas esperam Então primeiro a pessoa tem que Elaborar um programa de alimentação Se fiar nesse programa de alimentação Ter um programa de treinamento E aí sim tomar suplemento O conjunto de tudo Faz com que o resultado aconteça Suplemento não faz mal Todo mundo pode tomar Mas também não faz O milagre que as pessoas esperam Muito bem, está aí Jamil de Castro Com toda a sua autoridade nesse assunto E bom, agora nós vamos trazer de volta Atendendo ao pedido do Pedro Um telespectador do PTV aqui em Pimenta Uma resposta que o engenheiro civil Biracim Mota apresentou aqui no quadro Há duas ou três semanas Atendendo um camarada que perguntou Como é que ele poderia solucionar O problema de um quarto Lá na casa dele Que recebia o sol em cheio Bem de frente E toda a tarde o quarto Virava uma sauna insuportável E o doutor Biracim Com a sua competência Esteve aqui Aqui no quadro E trouxe uma verdadeira aula Sobre como solucionar esse problema Ele deu umas três ou quatro Cinco soluções diferentes Uma aula tão boa Que o Pedro lá de Pimenta Pediu para rever Vamos lá então Bom Gustavo Você tem algumas opções Para resolver isso aí A primeira delas seria você verificar A possibilidade De mudar a janela de parede Onde não batesse tanto sol Fechando a parede com elemento térmico E cuidando também De transformar o telhado Em telhado também térmico Caso isso não seja possível Se houver espaço Você tem uma solução econômica também De plantar uma árvore Que você pode plantar já meio grande Que vai aliviar o sol da sua janela E você cuida também Para que o telhado fique térmico Você então terá refrescado o seu quarto Uma outra opção muito prática Muito viável Também seria o chamado Brise soleio É um elemento do tamanho da janela Como fosse uma veneziana Em que as placas são térmicas E que elas abrem e fecham Na hora que bate sol Você fecha E quando não abre Então resolveria o seu problema térmico Uma outra solução Seria você usar o ventilador Nesse caso O ventilador seria colocado Na parede oposta À janela Jogando o ar Para fora Na janela Ou Um ventilador de teto Sempre sugando o ar Para si Nunca soprando Para a cama E você teria Como última opção Também muito boa Seria um ar-condicionado Que você ligaria Um pouco antes de usar o quarto Você teria a temperatura Que pretendesse no quarto Mas o que realmente Deve ser feito É você procurar um profissional Para que analise o seu caso Especificamente E que dentro dessas opções Encontre a melhor solução Muito bem A palavra do especialista Termina por aqui Com essa aula Sobre os inconvenientes Da luz solar Bom Esta é a sessão Você sabe Diz que É a sessão Pergunta para o PTV Que o PTV Pergunta para quem sabe E agora Para a gente encerrar Eu deixo você Com outro especialista É o professor De técnicas Segurança E boas maneiras No trânsito O Luciano Machado Que também traz Boas dicas E um alerta Preciso Sobre os perigos De dirigir A noite Roda aí Trânsito legal Oferecimento Autoescola Metrópole Dez anos Formando motoristas Conscientes Dirigir a noite Requer atenção Redobrada Com a estrada Mais vazia Muitos motoristas Aproveitam Para pisar mais fundo E aí Que mora o perigo No escuro Muitas ameaças Ficam ocultas Buracos Animais Cruzando a pista Por isso A alta velocidade A escuridão Aumentam muito A chance de acidentes É preciso lembrar Também Que muitas rodovias Têm grandes trechos Sem iluminação pública Nelas O motorista Conta apenas Com seus faróis Por isso Eles precisam Estar em boas condições É importante Saber usar bem A regulagem Dos faróis baixos Pois existem Motoristas Que ficam Momentaneamente Cegos Quando encaram Uma luz alta De frente Na estrada E isso Aumenta a chance De acidente Luz alta Só quando Realmente necessário E para fechar As dicas Muita atenção Ao cansaço Do motorista À noite A probabilidade De dormir Ao volante É muito maior A prevenção É sempre A maior aliada Da segurança Um abraço E até o próximo Trânsito Legal Dicas da autoescola Metrópole Para o motorista Consciente Trânsito Legal Oferecimento Autoescola Metrópole 10 anos Formando motoristas conscientes